Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e tudo sobre o novo Bolsa Família você vai conferir nesse vídeo. Quatro milhões de novas vagas vão aparecer com essas mudanças que o governo federal tende em fazer. Nesse vídeo que está apenas começando você vai entender. Novo Bolsa Família, as mudanças versus fim do auxílio emergencial. Quatro milhões de novas vagas irão aparecer segundo o que o governo está planejando. Para que isso? Já pensando nas eleições do próximo ano. Você que está na fila de espera, você que hoje recebe auxílio emergencial e tem esperança de entrar no Bolsa Família quando acabar o auxílio emergencial, você que conhece alguém que está nessa situação, eu recomendo que você assista todo o vídeo e compartilhe para essa pessoa, para os seus amigos que estão nessa situação com esperança de entrar no novo Bolsa Família. Novo Bolsa Família, repito, há um projeto que vai ser apresentado a qualquer momento, inclusive já está atrasado, já era para ter sido apresentado pelos ministros Paulo Guedes e João Roma Neto, esses que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Já está pronto o projeto. Falta um ok do Presidente Jair Bolsonaro, por falar em Presidente Jair Bolsonaro, continua internado, deve receber alta a qualquer momento, mas melhorou, graças a Deus, inclusive o Presidente Jair Bolsonaro vem agradecendo pelas orações. Vamos falar sobre isso a partir de agora, como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Como é que está a sua família? O seu bem maior, está bem? Que Deus continue te abençoando de uma forma especial. O nosso maior bem se chama Deus, esse é o bem maior que é indiscutível, é o nosso Pai amado, é um Deus vivo, um Deus querido, o nosso amado, que devemos honrá-lo, adorá-lo, louvá-lo sempre, pela vida, pela esperança que temos, pelos sonhos, tudo vem dele, tudo é permitido por ele, tudo acontece com a sua permissão. Não adianta você querer resolver as coisas sozinho, a gente faz planos, mas a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus diz que a última palavra vem do Senhor, vem do Senhor, lembre-se sempre disso, tudo depende de Deus, peça a Deus, no tempo certo, na hora certa, você vai conseguir o seu galardão, a sua bênção, a sua vitória, tudo é no tempo dele, tá? Dependa dele sempre. Ó, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você aprecia as nossas informações, me comenta aqui. O nosso canal está sendo útil para você, está trazendo sempre informações atualizadas, de tudo, de Bolsa Família, de auxílio emergencial, do PIS-PASEP, das cotas do PIS-PASEP, do abono salarial do PIS-PASEP, do FGTS, dos aposentados, dos pensionistas, as informações atualizadas, o canal está servindo para você, comenta aqui se você está sendo bem informado, tá? Está faltando alguma coisa, comenta aqui também, é importante saber a sua opinião, ok? Gente, desse outro lado aqui é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Olha, aqui, desse outro lado aqui, quem já está inscrito, quem tem aí o sininho em todas as notificações, segundo o YouTube, às vezes é necessário clicar novamente, ou seja, está lá indo todas as notificações, às vezes é bom você clicar fora de todas as notificações e depois clicar em todas as notificações. Para que isso, Alex? Para que o YouTube reconheça que, de fato, você possa receber todas as notificações, porque tem gente dizendo que não está recebendo as notificações. Se isso estiver acontecendo com você, quando a gente lança um vídeo, você não estiver recebendo as notificações, pode ser isso aqui. Então, tem aqui todas as notificações, você clica fora de todas as notificações, clica em outra função e depois repete, volta a clicar todas as notificações. Para quê? Para que haja uma atualização e os próximos vídeos você seja notificado, tá? Então, você que estava perguntando sobre isso, todas as notificações, é bom você clicar nele. Se já está clicado, você clica em outro e depois volta de novo para todas as notificações, para que a notificação chegue. Repito, se estiver acontecendo isso com você, se você não estiver sendo notificado, então faz esse processo. Todas as notificações, tá? Todas as notificações. Bora trabalhar? Bora. Bom domingo, hoje, dia 18 de julho, um bom descanso a você e para toda a sua família. Olha, gente, é o seguinte, o novo Bolsa Família será financiado pelos super-ricos, afirma o ministro Paulo Guedes. O ministro afirma que os gastos com o programa vão alcançar cerca de 50 bilhões de reais após a elevação dos pagamentos de novos beneficiários. O ministro afirmou, nessa última quarta-feira, dia 14 de julho, que o aumento de 100 bilhões de reais previsto na arrecadação de impostos com a reforma tributária vai bancar o novo Bolsa Família. Ele afirma que os gastos do programa vão alcançar 50 bilhões de reais com a elevação do valor dos pagamentos e inclusão de novos beneficiários ao Bolsa Família. Ele disse o seguinte, vamos taxar os super-ricos para financiar a redução de impostos aos assalariados e fortalecer ainda mais o novo Bolsa Família, explicou o ministro Paulo Guedes em entrevista à imprensa. E ele disse mais, você vai ter que pegar esses 100 bilhões de reais de aumento de arrecadação e dizer que eles financiaram a redução das alíquotas do imposto de renda e vai ter que carimbar o dividendo, dizendo que ele vai financiar o Bolsa Família. Falou o Paulo Guedes. Lembro que o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que o novo Bolsa Família vai ter que pagar em média 300 reais. Tem uma resistência ainda dos ministros, o Paulo Guedes e o João Romaneto, que falam em pagar em torno de 250 a 280 reais. O presidente Bolsonaro disse que quer e mandou eles se virarem. Se virem, eu quero 300 reais no valor médio. Guedes afirma que as alterações buscam nem ferir a lei de responsabilidade fiscal, nem furar o teto de gastos. Se disse, nós sabemos que o dinheiro não tem carimbo. De um lado tem uma porção de fontes de arrecadação e do outro as despesas. O Brasil é um país carimbador de recursos. Curiosamente, se eu pagasse esse aumento de arrecadação, para pagar 30 bilhões de reais, eles vão dizer que pode. Comentou. Segundo ele, as críticas seriam levantadas por pegar um aumento de arrecadação transitório para pagar um benefício permanente aos brasileiros. Num país carimbador, vamos ter que pagar os dividendos e dizer que é para sempre. Detalhou. Bem, há uma controvérsia sobre isso, porque vários economistas vêm batendo a tecla dizendo que a proposta do governo para o Bolsa Família é baseado em dinheiro que não existe. Mas como assim não existe? O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo. Hoje está em sétima, talvez oitava economia do mundo, mas em terra, em terra fértil, em água, em recursos naturais. O Brasil hoje é um país disparadamente na frente. Para você ter ideia, o Brasil hoje leva alimento para a China. A China já comprou praticamente dois anos antecipados de soja, carne, frango. A China já tem praticamente um ano antecipado pago. A China está comprando terra, sabe onde? Na Amazônia. Inclusive, há várias matérias falando de que a própria Amazônia tem vários lugares lá que apareceram algumas bandeiras à China. E aí está sendo investigado se isso procede ou não, que isso é irregular. Não pode. Estamos em uma terra brasileira. Todo mundo de olho em querer tomar a Amazônia do Brasil. A Amazônia é uma região riquíssima em recursos. Riquíssimo. Todos os países, os grandes países, Alemanha, Japão, França, Estados Unidos, China, todos querem a Amazônia. E o Brasil tem que saber usar a Amazônia, usar os recursos de forma inteligente. Bem, o governo quer autorização do Congresso para que a criação desse novo Bolsa Família conte com recursos que ainda não existem e que estariam previstos em projetos ainda em debate pelos parlamentares. Contabilizar dinheiro, que não existe, foi criticado, inclusive, por vários especialistas em finanças. Eles afirmam que o orçamento do programa se transformaria em uma peça de ficção. Também há dúvida se esse procedimento respeita a lei de responsabilidade fiscal. Eu lembro que a tributação de dividendos prevista na reforma tributária, que é debatida na Câmara dos Deputados, é a aposta do governo para bancar um novo programa social, ou seja, um novo Bolsa Família. E aí, fala-se muito dos R$ 14,7 milhões pular para R$ 19 milhões, ou seja, aproximadamente R$ 4 milhões de novas vagas, pagar aí de R$ 280 a R$ 300, pagar cerca de 50% a 58% em cima do valor que você recebe hoje. Exemplo, você faz parte do Bolsa Família, quanto é que você recebe? Comenta aqui embaixo, você recebe quanto hoje do Bolsa Família? Alex, hoje eu estou recebendo um auxílio emergencial, mas geralmente eu recebo R$ 49, R$ 89, R$ 130, R$ 280. Comenta aqui. Então, em cima desse valor, se esse novo Bolsa Família for aprovado, então vai abrir mais R$ 4 milhões de vagas. Desses R$ 4 milhões, R$ 1,5 milhão são das pessoas que estão na fila de espera. E aí sobra R$ 2,5 milhões, talvez R$ 3 milhões. E desses R$ 3 milhões será feita uma grande seleção do pessoal que está recebendo o auxílio emergencial. São 41 milhões de pessoas que recebem agora o auxílio emergencial, só que o governo cortou R$ 1,5 milhão em maio para junho e em junho para junho mais R$ 2 milhões. Ou seja, quase R$ 3,5 milhões de pessoas já foram cortadas. De 41 milhões de pessoas ao todo, hoje tem 37,3 milhões de pessoas. 37,3 milhões de pessoas que recebem. Desse total, R$ 10,5 milhões aproximadamente é do Bolsa Família. Então, se você pega R$ 37 milhões e diminui R$ 10 milhões do Bolsa Família, 27 milhões de pessoas que estão fora do Bolsa Família e estão recebendo o auxílio emergencial atualmente. Hoje, domingo, dia 18 de julho. Portanto, desse número vai ser feita uma grande peneira, uma grande seleção para tirar aproximadamente R$ 3 milhões. Desse total todo, R$ 26, R$ 27 milhões, R$ 3 milhões é que vão ser selecionados para entrar no novo Bolsa Família. A pergunta é, e os demais? É a aposta do governo na economia e na vacinação. É por isso que eles já vêm falando. Se a vacinação não chegar, quando chegar em outubro, se a população adulta não for imunizada, não for vacinada de 60% a 70%, teremos mais duas parcelas. Em vez de ser essas três, serão cinco. Eu sempre digo isso aqui. Quatro parcelas do auxílio, abril, maio, junho e julho. Aí teremos as três prorrogações, as três parcelas da prorrogação, agosto, setembro e outubro. E aí vai depender da vacinação. Poderá ir novembro até dezembro. Ou seja, ao todo, em vez de ser quatro, poderá ser nove parcelas. Mas muita gente ainda está na dúvida. Depois que acabar o auxílio emergencial, o que essas pessoas vão fazer? A aposta do governo é, a economia vai voltar ao normal, todo mundo vai voltar a trabalhar, todo mundo vai voltar a estudar normalmente. Essa é a aposta do governo. E vamos torcer, porque todo mundo quer isso, quer voltar a trabalhar, quer voltar a estudar, quer voltar à sua vida normal. Ou você não quer? É? Dá a tua opinião sobre isso. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva. Hoje está sendo pago aos beneficiários do auxílio, que nasceram no mês de fevereiro. Portanto, hoje, quem nasceu em fevereiro, está recebendo hoje, ontem. Quem recebeu em janeiro, quem nasceu em janeiro, receberam ontem. Amanhã, segunda, começa o pagamento do Bolsa Família com o final do NIS 1. Amanhã, segunda, dia 19. Deus abençoe. Forte abraço. Não esquece, hein? Comenta e compartilha esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Você conhece alguém que está esperando uma vaga para entrar no Bolsa Família? Comenta aqui. Quatro milhões é o objetivo do governo em aumentar. Quatro milhões num novo Bolsa Família, que vai ser apresentado a qualquer momento. Expectativa é grande. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.